Olá, hoje tenho aqui uma Ford Transit de 2001 que o proprietário queria deixar de abrir e fechar o automóvel com a chave no canhão da porta. E assim foi instalado um módulo com comandos para abrir e fechar o automóvel à distância. Aqui está o módulo fixo na barra, o ponto de massa, a alimentação, com a cabelagem toda protegida, tal e qual como se fosse a cabelagem de origem, ligado no módulo. E aqui uma coisa muito interessante, que para abrir a porta lateral e a traseira era necessário dar duas vezes com a chave. E agora fica tudo a abrir ao mesmo tempo. Vou-vos mostrar. Assim fechou. E agora vamos abrir. Porta. E a porta. E temos também a informação através dos piscas, do fecho e da abertura. E se quiser deixar de abrir e fechar o seu automóvel com a chave na porta e começar a abrir com comandos à distância, para saber onde nós temos o instalar mais perto de si, não hesita contactado. Obrigado. 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 Obrigado.